Reunidos assim em grupos, eles até parecem estar brincando, mas o brinquedinho dessa vez pode ser a solução para uma dificuldade física. Bem, ele tem várias funções. Uma delas é quando cai algum objeto no chão e ele pega com a pá e coloca nessa cestinha, cai, ele vem e pega. Se procurarmos mais um pouco, tem até ideias para resolver o estresse. Nós desenvolvemos o protótipo, que é o robô que faz a auriculoterapia. Ele tem a câmera e esse é um instrumento utilizado pelo maçoterapeuta, que conduz a semente de mostarda até a orelha. Esses experimentos, transformados em projetos robóticos, estão hoje em disputa nessa competição regional. Nove municípios concorrem. São 16 equipes formadas por alunos da rede SESI de ensino. O terceiro torneio de robótica, nesse ano, acontece em Rio Claro. Responsabilidade muito grande é sediar um evento regional do SESI, onde tem toda a diretoria bastante preocupada e fazer com que tudo dê certo. Nessa competição, os jovens se reúnem para mostrar ideias de como melhorar a saúde do corpo, utilizando a robótica, e são avaliados. As equipes deverão apresentar, num período de cinco minutos, a pesquisa científica, com uma solução inovadora, para os jurados. Os melhores projetos apresentados nessa fase regional da competição vão ser selecionados para a etapa estadual, que acontece em novembro. Obrigado. Obrigado.